O Denilson recebeu há três anos o diagnóstico de fibromialgia, a doença causa dores generalizadas pelo corpo e mudou completamente a vida do servidor público. Eu demorei muito para conseguir esse diagnóstico e isso causou um transtorno muito grande na minha vida, porque atrapalha a parte social, atrapalha o trabalho e até as relações. Interpessoais atrapalha demais, porque você acaba se resguardando por conta da doença, das dores, acaba ficando perdendo tempo de vida tentando se recuperar. As dores generalizadas são sintomas que a gente, é o que fica mais aparente, é o que a gente mais reclama, mais existem outros fatores, são problemas, dificuldade no sistema intestinal, questão do sono, que é não reparador, você dorme cansado e acorda mais cansado ainda, rigidez muscular e uma série de outros fatores, como a depressão e ansiedade. A demora em receber o diagnóstico fez com que o quadro da fibromialgia de Denilson fosse mais grave e foi para alertar sobre a descoberta precoce dessa doença, do lúpus e do Alzheimer, que surgiu a campanha Fevereiro Roxo. É uma campanha da Sociedade Brasileira de Reumatologia, para que aconteça, nesse mês em especial, a conscientização sobre as doenças reumáticas, especialmente o lúpus, eritematoso sistêmico, que a gente conhece por lúpus, e a fibromialgia. Então, a gente precisa fazer essa conscientização, até para a pessoa entender alguma coisa de sintomas, para procurar fazer o diagnóstico precoce. Quanto mais cedo a gente consegue fazer esse diagnóstico, melhor vai ser o tratamento, menos sofrimento também para essa pessoa, principalmente as pessoas que sofrem de fibromialgia, que tem dor crônica, que é um sofrimento muito grande. Então, quanto mais cedo a gente consegue fazer esse diagnóstico e o tratamento, melhor. Melhor o prognóstico, melhor a evolução dessas doenças. A reumatologista lembra que, além do diagnóstico precoce, os hábitos saudáveis de vida podem reduzir, nas três doenças, as crises e a gravidade dos sintomas. A pessoa tem que começar a entender que tem toda uma mudança no estilo de vida dela, não é só um medicamento. E você sabe que essas mudanças a gente não consegue assim tão rapidamente, né? Então, quanto mais a pessoa tem conscientização do que ela sente, ela tem o autoconhecimento, ela tem o conhecimento da sua doença, do seu corpo, quanto mais ela tem essa conscientização, melhor para o tratamento dela. Hoje, Denilson segue com o tratamento e já controlou as dores e fala abertamente sobre a fibromialgia para conscientizar as outras pessoas. Hoje eu já consigo trabalhar, eu já controlo a ansiedade, não tenho nenhum resquício de depressão. A questão dos exercícios me ajuda bastante. Como eu já era praticante, então eu só fiz conciliar, adaptar os exercícios. E digamos que é um novo normal, né? A gente se readapta à nossa nova realidade. Mas dá para viver sim, tá? Dá para você ter um relacionamento social aceitável. Mas, assim, é perfeitamente controlável os sintomas da fibromialgia. Não é que você vai ficar sem a dor, né? E sem os outros sintomas, mas você consegue controlar para ter uma vida razoável.